Vamos lá então! Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal Mais um vídeo da nossa série de divulgando os servidores Hoje eu entrei aqui no Smithcraft, é um servidor de Factions OP Eu já dei uma olhada num vídeo desse servidor Ele tá bem OP, tá bem do jeito que eu gosto e eu entrei aqui pra gravar um pouco nele Aqui onde que eu tô agora é o spawn do servidor Eu não quero enrolar muito, por isso eu já peguei todos os kits que eu tenho direito Como o kit beta mensal Que vem esses itens aqui que eu tô passando o mouse em cima, ó Proteção 5, um break 5, espada também muito boa, picareta mais ou menos E eu já peguei meu kit mensal também Kit mensal não, na verdade meu kit semanal Eu reservei algumas caixinhas pra abrir aqui em vídeo junto com vocês A mais especial de todas é essa última caixa Que é a caixa lendária que tem a chance de vir um beacon nela E uma Silk 2 Eu vou deixá-la por último pra abrir e ver o que que vem, mano Eu tô com muita expectativa nela Por causa que tem a chance de vir uma picareta Silk Touch 2 Opa, já ganhei uma coisa boa aqui, ó, na minha segunda caixa Uma espada super apelona ali Vai dar pra gente tirar uns PVP bolado depois Vou até guardar essa minha outra espada antiga aqui Vou usar essa mais OP Tô com sorte, veio espada boa, veio lançador Essas caixas tão me dando sorte Eu acho que inclusive que eu ganhei lançador duas vezes Ah não, na verdade foi um peitoral que eu nem vi Eu acabei nem comentando e nem vendo Mas eu ganhei um peitoral P8 também Agora vamos lá A caixa que eu tava mais na expectativa pra abrir A caixa lendária, como eu disse, tem a chance de vir uma picareta Silk Touch 2 E um beacon nela, mano Tomara que eu dê sorte, eu vou botar pra abrir Coloquei pra abrir, ela tá rodando Vamos ver o que que eu vou ganhar Ah, um capacete P9 É, mais ou menos Não é o que eu queria, né Mas dá por gastar Eu gastei todo o XP que eu tinha do kit mensal Coloquei ele na minha conta pra ver se tinha barra encantar E eu deixar essa picareta aqui um pouco melhor Botar pelo menos um Fortuna 3 nela Bem, o menu do barra encantar é esse daqui que vocês estão vendo É bem diferenciado, mas é da hora Eu curto esse estilo de barra encantar Por causa que é mais fácil de fazer itens, tá ligado? Como por exemplo agora Eu já coloquei Fortuna 3 na minha picareta Eu não vou minerar só com a Fortuna 1 A portada aqui pra mina do servidor Ela é desse jeito Tem efeito de Haste 2 Haste 3, na verdade A gente tem essa picareta com eficiência 3 Então a gente já dá Stunt Mine na pedra Eu vou dar uma boa minerada pra conseguir uma grana E assim que eu terminar de minerar Eu volto com vocês pra ver o resultado que a gente ganhou O resultado que gerou, no caso, a minha mineração, né Música Beleza, gente Já tô bem cansado de minerar Já minerei aqui 25 níveis A minha picareta tá quase quebrando já Eu quero ver se tem o comando barra reparar Pra mim arrumar ela E se custa algum money Bem, eu escrevi barra reparar E só pela interface eu já imagino que precisa pagar Ou precisa ser VIP pra não pagar É, o que tá escrito ali, ó Confirmar, essa oferta custa 100 moedas 100 moedas não 10k, 10 mil 10 mil moedas Adquira já o seu VIP e repare seus itens sem custo algum Tá, como eu não tenho 10 mil agora Eu não vou reparar ela O resultado da minha mineração foi essa Veio bastante minério bosta Veio lápis azul, de carvão e redstone em excesso E eu achei bem pouco, mano Pra ser sincero, a quantidade de minérios que veio do... Dos outros, dos melhorzinhos Do que vão me dar uma grana Se eu quiser pegar, sei lá, um spawner Eu vou ter que minerar bastante, provavelmente Enfim, vamos lá conhecer a loja ou a VIP Eu não sei a qual das duas eu tenho acesso Eu vou tentar teleportar aqui pra uma das duas E quando eu vou... E assim que eu achar, eu... Então, eu encontrei a loja Já logo de cara, quando a gente teleporta aqui na loja Tá escrito os drops especial dos mobs Tem vários mobs que dropam vários itens especial Os mais OP pelo jeito é o Golem e o Wither A Wither dropa a gema de aprimoração Que eu não tenho a menor ideia do que que seja isso Vaca dropa a reset KDR E Golem dropa a caixa avançada, mano O Golem tá bem maneiro E a porcentagem tá bem alta até Aqui é a loja normal, beleza galera? Então esse daqui é os preços dos minérios Que a gente tem aqui pra vender Caso a gente não for VIP Se for vender os minérios aqui Vai tá esse preço O carvão ali tá 10 coins Redstone 12 Lapis azul de 12 O ferro tá 100 coins, mano Gostei bastante da economia daqui Barra de ouro 120 Diamante 200 E a esmeralda tá 500 Tá dando pra ganhar uma grana boa até com mineração Até que compensa assim não vir tanto minério bom Deixa eu ver se tem barra compactar aqui Pra mim compactar esses blocos que eu já peguei aqui na mineração Eu não vou vender tudo agora Porque provavelmente eu vou pegar a tag youtuber aqui Então eu vou tentar vender isso depois na VIP Aí eu vou deixar guardado aqui, sei lá, no meu ender chest Aí depois eu derreto e vendo tudo Tá, agora que a gente já viu o preço dos minérios Vamos dar uma olhada no preço dos spawners Encontrei, tá aqui ó A gente tem pouco spawner Não é muita coisa Eu tô vendo aqui que a vaca é o mais barato Por 750 coins 750 mil na verdade Uma vaca Tem zumbi também Tem aranha, blazer, homem porco zumbi E por último a gente tem o golem Por 10 milhão Bem caro o golem Deve ser difícil eu conseguir um Mas deve ser maneiro também farmar um monte de golem Conseguir um monte de money e caixa, mano Olha só que maneiro que eu Olha só que maneiro que eu acabei descobrindo aqui no servidor Se a gente injetar barra warp drops A gente é teleportado direto aqui pra Onde vende os drops dos mobs O preço do drop da vaca ali tá razoável O mais OP provavelmente é o iron golem Que tava sem coins que a gente viu ali Então dá pra ganhar uma grana boa com ele Pelo jeito o blazer é o que tá mais valendo a pena, mano É sempre que eu Quando eu conheço um servidor Que eu, na minha cabeça, é o que mais compensa Mas sei lá, provavelmente tem que começar primeiro Da vaca e o pão do gerador Pra conseguir os melhores depois Eu dei um teleporte aqui na arena E eu acho que eu já saí com o pvp Porque não mostrou nenhuma linha vermelha Nem nada do tipo Falando que o pvp já tá ativo E tem esse negócio escrito aqui Chame sua facção para batalhar contra outras facções Lembre-se que pode ser perigoso aqui Neste local é possível matar aliados, inimigos e muitos outros Então fique atento para não se ferrar Pra não se ferir, na verdade É uma arena bonita, mano Eu curti pra caramba ela Bem detalhada, bem construída Gostei Em geral, assim, tá bem da hora Dá pra tirar uns pvp bacana A gente é teleportado pra aqui, ó Quando a gente dá barra ao warp e arena Deixa eu sair daqui pra não morrer E eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Um forte abraço Valeu, falou e eu fui E aí Ač